Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser É, um vídeo comentando sobre aí um, mais um do Casa das Reimas, que é finalmente o fim da guerra com o Johnny Né, comentar, quero ver o que que é isso, pode ser um vídeo interessante E já deve ter um monte de gente falando, Boebe, o Ragnar é aqui, blá 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 Cara, segura o teu cusco aí, demorou? Segura o teu, o teu profundo aí, tá ligado? Porque o bagulho é o que? Eu vou gravando No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, nem saiu nenhum vídeo do Ragnarok ainda Então calma, eu vou trazer as sete batalhas, demorou? Segura o teu arrascaeta aí, segura o teu menino aí, demorou? Mas é isso, bora pro vídeo então? Vamos pro vídeo Finalmente o fim da guerra com o Johnny 3, 2, 1 Muito provavelmente esse é o fim das farpas entre Johnny e Samuel Porque uma parte do público não entendeu as batalhas clandestinas Né, o campeão da primeira edição da Batalha do Favela Vive O Big Mike é o maior MC em atividade hoje no Brasil Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas com o giro da semana Gente, eu não tenho motivo nenhum pra fazer uma disco Johnny Eu tô numa etapa muito especial da minha vida Tem muita coisa acontecendo pra mim ao mesmo tempo Eu tô literalmente vivendo um sonho de criança E eu ouvi a música do Johnny, ele fala sobre delineado Ataca delineado, ataca unha pintada Pra mim isso tem nome e eu acho que o problema do Johnny não é comigo, é com ele Inclusive Johnny, você já me bloqueou no Instagram Você não fala comigo em lugar nenhum que você vai Você fez isso pra mim Irmão, segue em frente Me esqueça E tudo indica que esse é o fim da confusão entre o Johnny e o Samuel Pelo menos eu acredito que a gente não vai mais ver tão cedo por parte dos dois Alguém colocando mais lenha nessa fogueira de novo O público lógico que nunca vai esquecer e vai continuar alimentando Mas os dois envolvidos eu tenho essa teoria de que eles não vão mais querer tocar nesse assunto tão cedo Pelos seguintes motivos Se você parar pra pensar pelo caminho que tá correndo a carreira do Samuel As batalhas já não conseguem mais agregar nada em visibilidade pra ele Sendo que ele já se tornou mainstream mesmo que seja por meme Então a missão que ele tem agora é muito mais fácil do que quem precisa aparecer, por exemplo Que é a de converter toda essa atenção em um público fiel com trampos e sons que sejam de qualidade A última coisa que ele precisa agora é fomentar uma coisa que não vai agregar em nada na carreira do ponto de vista musical Já por parte do Johnny, eu acredito que ele sempre tenha ficado por cima em toda essa história A razão tava meio que dividida, mas muito mais pra ele do que pro Samuel Principalmente pelas polêmicas que o moleque tava se envolvendo E que ia deixando o Johnny cada vez mais confortável com tudo isso Mas no fim das contas, agora, depois da Diz Nesse momento, por mais que o som tenha batido um milhão em menos de uma semana O saldo dele não me parece ter terminado positivo pra opinião pública Principalmente pela postura do Samuel aparentar nessa situação em específico Ser mais madura ao ignorar essa recha E somado a isso, na mesma semana, ele ter fechado com a maior gravadora do mundo Mostrando um salto gigante na carreira Além, claro, do fato dos dois terem tido a oportunidade de resolver no palco do Coliseu no X1 E não terem feito, o que deixa essa Diz ainda mais sem contexto pra acontecer Ser visto, é claro que é muito bom, mas como você é visto, é muito mais importante E eu posso estar enganado, mas na minha visão, qualquer um dos dois que bater nessa tecla de novo Vai estar dando um tiro no próprio pé É difícil de reconhecer minhas conquistas Acho que eu sempre fui Você é bem pé no chão É, eu sou muito pé no chão E por medo de tirar um pouco esse pé no chão Às vezes eu nem falo tanto dos bagulho da hora que eu ganhei Mas eu vejo que é importante eu falar também, tá ligado? Eu acho que hoje não tem um MC de batalha no cenário que tem um título que eu tenho E não falo isso pra dizer assim Eu sou mais foda, eu sou mais pica Não, é tipo olhar aqui no meio de tanto monstro Eu consegui fazer um bagulho da hora, tá ligado? E isso que eu tô falando é pra vocês, mas também é pra mim Porque eu comecei a trabalhar isso há pouco tempo De tipo, negrão, você precisa olhar os bagulho que você fez, tá ligado? O Big Mike e o Zulusão colaram lá no Vapo Podcast E como vocês viram, o Bigão levantou uma discussão De quem seria o maior nome do freestyle do Brasil hoje em atividade Lembrando que a discussão não é quem é melhor, nem mais habilidoso, mais talentoso E sim o maior Aí nessa categoria entram vários pontos Como relevância pro público, conceito entre os outros MCs Tradição nas competições Mas principalmente, títulos No ponto de vista de relevância pro público mainstream O Bigão não é um ponto de unanimidade Mas no critério mais importante que é títulos O Bigão simplesmente ganhou tudo o que dava Bicampeão estadual de São Paulo 2018-2022 Mar de Monstro 2021 Bicampeão da aldeia de trio 5 e 7 Campeão da Norte 100 de trio Vencedor da classificatória FMS de Salvador Segundo maior campeão da aldeia semanal E claro, o primeiro campeão de São Paulo Liga a todos os campeões Simplesmente é bem difícil discutir com um cara desses E pra bater de frente hoje Eu acho que eu só consigo ver o Neo que consegue competir Tem muita briga por aí E se você acha que tem mais alguém que consegue entrar nessa Deixa aí nos comentários pra gente discutir sobre isso Esse beat é aquele que os caras gostam muito de ouvir Já era Mano, eu tô na terra Colo pra taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Aê, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Esse nome é engraçado Porque parece até que é uma coisa ilegal Que alguém tá cometendo um crime Mas finalmente tá saindo Os vídeos da Norte Clandestina E se você não tá acompanhando Fique esperto no canal dos caras Que se pá vai sair mais uma edição Igual saiu essa No último vídeo que eu fiz Sobre esse tema Teve uma parcela do público Que ficou sem entender nada Por que fazer uma edição Sem público Quase sem vibe Qual o sentido De querer lembrar Como era antes E é louco a gente parar Pra se colocar no lugar De que começou a acompanhar Em 2023 pelo Tik Tok por exemplo É super compreensível que pra essa pessoa Realmente não faça o menor sentido Porque justamente O que atraiu ela Provavelmente Foi os melhores momentos históricos As euforias O público pulando O fogo de artifício Loucura E toda a performance de show Que acontece ao redor Da batalha Que ainda é de rima Elementos esses Que numa edição como essa Que são reduzidas Não são o foco E por isso que pra essa pessoa Não vai ter graça Querendo ou não Se torna uma batalha mais técnica E pra você ver o valor Do que os MCs estão fazendo O espectador precisa ter um background Um pouco mais abastecido Pra poder entender O nível de dificuldade que tem O que aquele MC Tá fazendo naquela ocasião Eu vejo também Que muitos dos motivos Que fazem uma grande parte Não conseguir ter essa capacidade De avaliação mais técnica É o fato de grande parte Não saber rimar E muito menos ter batalhado Alguma vez Nem que seja na própria cidade Só de uma pessoa batalhar Pelo menos uma vez Ela já consegue ter uma grande noção De quão alto é o nível De quem tá no topo Da prateleira nacional E assim ela consegue ver O porquê que é tão foda E porquê também Que os MCs dão tanto valor Pra essas edições Que antes de eu ser o MVP Eu já fui o mero plebeu Eu também fui Por isso não vou parar Você nasceu pra ser título Eu pra ser titular O que você faz se treina amigo Quando o Canhabaia Tá lhe elogiando Aí você conversa comigo Eu nasci pra ser título E ele nasceu titular Senta no banco E assiste a minha estrela brilhar Otário do caralho Agora eu vou Sou MC Eu sou Zagalo Você vai ter que me engolir E aconteceu a primeira batalha Do Favela Vive Esse que é um dos maiores projetos Da Pineapple Agora também é o nome E a cara dessa nova batalha Que teve até o DK47 Como apresentador Eu não tenho informação Tentei procurar Mas não achei Se vai continuar tendo Mais edições mensais Semestrais Ali no Ao Vivo Ele tratou como a primeira edição O que dá a entender Que vai ter mais Mas o que me deixa com uma dúvida É o fato de ter sido a live Feita no canal oficial Da Pineapple E não num canal novo Só pra isso Pra ter os vídeos separados Por isso que eu não sei Se vai ser recorrente mesmo Não vou confirmar Porque eu não tenho certeza Se alguém souber Informa aí pra gente Teve aquele velho dilema Da captação de vibe Do público Com volume reduzido Mas por ser um evento Que foi a primeira edição É uma coisa que provavelmente Vai ser ajustada Esse trecho do vídeo Foi a final entre Nel E Barreto Onde o Nel Saiu campeão E é simplesmente impressionante O ano que esse cara Tá fazendo Se ele ganhasse o nacional Ia ser o maior ano De um MC de batalha Da história Em questão de títulos Muito da hora Ver o Barreto também Fazendo aparições De vez em quando Parece até que ele nunca parou Manteve o mesmo nível De quando ele tava batalhando Toda semana E do nada O Gabigol citou A batalha da aldeia Não pode pá É muito louco A gente tá indo pra 2024 Com uma perspectiva De que tudo isso Vai crescer ainda muito mais Num ponto de chegar A ser mainstream de verdade Pra quem viu como tudo isso aqui Tava durante a pandemia Fazer essa associação Com os dois momentos É bastante gratificante Muito foda E sem dúvidas Por mais que tenha vindo Bastante trabalho junto No fim das contas Eu acredito que tudo isso Tá valendo a pena Mas qual que é a tua opinião Sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários Amanhã ou segunda no máximo Vai sair a cobertura completa Do Ragnarok Da batalha de quartetos Então fique esperto aqui no canal Que vai sair a cobertura completa Eu sou o ZK Esse é o canal Casa das Rimas Muito obrigado pela sua urgência Pela sua paciência E vale Boa Só falando de cara Já que ele falou do Ragnarok Família Novamente Falei no começo do vídeo Eu vou trazer os vídeos do Ragnarok São sete vídeos né Quatro Primeira fase É isso Sete vídeos Eu vou trazer Mas calma No momento que eu tô gravando Esse vídeo aqui Nem tem vídeo nenhum No canal da Norte ainda Então Calma Morou? Mas vou trazer os sete vídeos Do Ragnarok Fiquem tranquilos Vamos lá Alguns pontos interessantes Sobre esse vídeo aqui É o giro da semana Esse aqui? Cara Primeiro ponto Samuel vs Johnny Espero que de fato Tenha acabado isso Tá ligado? Porque eu sou o tipo de pessoa Que não alimenta treta A minha mesmo Com o Johnny Acho que deu uma apaziguada Agora Deu uma Uma esfriada Pelo menos da minha parte Não sei da parte dele E espero que de fato Acabe isso Porque cara É É muito chato Você não ter paz Tá ligado? Eu posso falar Que eu não tive paz Desde 2021 Dessa treta com ele É muito chato Você não se sente confortável Em alguns ambientes Você vê pessoas Te olhando torta Sem motivo Você vê pessoas Te perseguindo Te ofendendo na internet É muito chato E você as vezes Não fez nada Você só tá suado Tá ligado? Então espero que tenha Resolvido isso Espero que tenha Parado essa putaria Aí Porque Pra mim não faz sentido Essa treta aí Sobre o Shamuel Com a Universal De fato Eu acho também Que talvez ele não Cole mais as batalhas Ele só colou No Ragnarok Porque Acho que era uma proposta Diferente Quarteto E ele também Já tinha prometido Um pouco antes De tudo isso acontecer Então é uma questão De fazer ali O próprio JP Ele rimou no Ragnarok Que ele tinha prometido Porque Depois do estadual Ele nem quis mais rimar A não ser em Em edições Sei lá Tipo clandestina Uma coisa assim Então é É muito sobre o comprometimento Os caras falaram Que é um pro evento Então foram Não à toa Que O Shamuel Por exemplo Não vai estar no evento Do Ana Rosa Então Esse tipo de coisa É muito mais sobre O que o cara quer fazer Então De fato O Shamuel Não batalha mais Creio eu E Estranteicamente falando Não deve mais batalhar A não ser que seja A vontade dele Mas pelo que eu entendi Não é Então Não faz sentido De fato ele batalhar mais Nem em evento de trio Pra mim Ele tem que sumir Do mapa de batalha Se eu fosse ele Tá ligado A não ser que o foco dele Seja batalha O que não é Sobre o Big Mike Cara Eu concordo Em atividade O Big Mike É o maior da história Em atividade Tá ligado Ele é o cara Que ganhou todos os títulos Agora o melhor Atualmente ele não é O melhor atualmente Pra mim O melhor MC do país Pra mim atualmente É o Guri Tá ligado Pra mim é o Guri Ele conseguiu superar tudo E Eu até tinha dito Que eu tava entre Nel e Guri E ia depender muito Do desempenho do Nel No Nacional Mas justamente Tá ligado Eu acho que ele Ali no Nacional Não desempenhou tanto Quanto ele poderia Confesso que eu não vi O mesmo Nel Que eu vi o ano inteiro No Nacional Mas isso não muda o fato De que ele é Um dos melhores do país Também Mas pra mim O Guri é o melhor do país Então tipo assim É Só fazendo essa comparação Guri é o melhor do país Big Mike É o maior Tá ligado Ele tem todos os títulos Tá ligado E tem mais títulos Que você pode citar Tá ligado Ele tem o Ana Rosa De trio Tá ligado Ele tem Sete Ana Rosa Ele tem não sei quantas Norte Ele tem não sei Quantas aldeias Tipo assim Tem muitos títulos Cara Ele de fato É o cara que zerou o game Ele rimou na FMS Da Bolívia Não foi Tipo assim Ele Fez história Como o maior MC Que ainda Batalha A gente fala que ele é o maior Porque ele ainda batalha Se for maior Na cena Total Não sei se ele é o maior Da história Mas de São Paulo Pra mim ele já é o maior Porque é muito sobre O que ele construiu Tá ligado É muito sobre o que ele construiu Então pra mim De São Paulo O Big Mike já se tornou O maior MC da história Ele fez coisas Que ninguém fez Tá ligado Aí alguém até pode citar Aqui Ah mas e o O MC O Projota E não sei o que Cara O feito desses caras Em batalha Eles foram feitos bons Mas eles se tornaram As lendas que se tornaram Não por causa das batalhas E sim por causa De suas músicas Tá ligado O MC Ele é uma referência De rap No geral Inclui batalha de rima Mas o MC Ele não é o que ele é hoje No sentido de tipo assim A gente fala Nossa o MC É foda Porque ele batalhava Não A batalha Foi um dos processos Iniciais dele Mas o MC Ele é foda hoje Pelo todo Que ele fez Não só a batalha Então é diferente A gente não tá aqui falando Do Big Mike musical A gente tá falando Do Big Mike MC de batalha Do mesmo jeito Que a gente tá falando Aqui do MC Da música Então tipo assim Se a gente pegar A trajetória do MC Em batalha A trajetória do Big Mike Em batalha O Big Mike É maior historicamente Em batalha Tá ligado Ah mas Pô nessa época Você era mó novo Como é que você tá Querendo falar isso Cara A gente pode de fato Não acompanhar Ao vivo Mas isso ninguém Vai ter como falar Só quem tava presencialmente Até porque nessa época Quase não tinha vídeos O que a gente tá Se baseando aqui É por títulos A gente sabe Os títulos do MC A gente sabe Os títulos do Big Mike A gente sabe A construção Em batalha de ambos E eu tô falando Do MC Porque pra mim É o único assim Que eu acho Que alguém pode querer pegar E falar Ah esse cara aqui É maior que o Big Mike Porque o Cauã Cara Já foi em algum momento Maior que o Big Mike Em batalha Não é mais Jafari já foi Não é mais Coel já foi Não é mais Todos esses são Nomes fodas de São Paulo Mas atualmente Pra mim o Big Mike É maior que todos esses E também é maior que o MC Em batalha Então assim De fato o Big Mike É o maior MC Da história de São Paulo Da história do Brasil Aí eu não posso afirmar É muito difícil falar isso Porque aí é muitas histórias De muitos estados diferentes E atualmente Dos que ainda batalham Ele é o melhor Ele é o maior Da história também Dos que batalham ainda Porque ele é o que tem mais feitos Se ele parar de batalhar Outra pessoa se torna maior Do atual Tá ligado? Não sei se vocês entenderam O que eu digo Sobre a clandestina Cara O intuito de se fazer uma clandestina É explicar curto e grosso Pra quem entendeu É justamente pra compensar A ausência de vídeos A Norte Ela teve um Um Coo-down ali De uma semana Duas semanas Sem postar vídeo Inclusive a Ana Rosa Também tá tendo esse processo agora Porque não teve edição E aí eles fizeram uma edição clandestina Pra postar vídeo Na semana que não teve edição No caso Essa daqui da semana É só por isso Ah, mas o intuito da clandestina Não é legal? É legal Mas o motivo da clandestina É pra ter vídeos Pra postar nas semanas Que não teriam vídeos normalmente Esse é o motivo A edição clandestina em si É legal? A proposta é legal Porque No tempo público É mais tete a tete Ali É mais rima Só que também É uma clandestina Não tão clandestina Porque pra mim O conceito de clandestina Que eu aprendi em batalha Há uns 5, 6 anos atrás É o conceito de Tipo assim Ser uma coisa mais leve Mais tranquila Uma coisa que você coloca Todo mundo pra rimar Você dá mais oportunidades Pra muita gente que não rimou Você coloca uns iniciantes A clandestina na norte Ela não foi tanto assim Ela foi uma clandestina Com confirmados Então Ela foi uma clandestina Pré-estabelecida Quem iria rimar O que eu não tô dizendo Que é certo ou errado Mas é uma clandestina diferente Não é uma clandestina clandestina É uma clandestina com confirmados Então é É um outro conceito de clandestina Mas tudo certo Deu super certo Batalhas muito boas Eu tô falando isso Porque eu fiz a clandestina na rosa E posso afirmar Foi ruim Tipo assim Nível de rima Nível de vibe Porque A gente deu a oportunidade A gente fez de fato Uma clandestina A gente pegou 32 nomes Fez dupla sorteada E colocou todo mundo pra rimar Então você tinha o cara Que rimou uma vez na vida Você tinha o cara Que só rimou a gastação Você tinha o cara Que tava lá pra tirar uma onda Você tinha o cara Que tava pra rimar sério No fim a dupla se enfrentou Quem ganhou foi a Levins Que a gente fez a clandestina na rosa Os vídeos eu não sei se eu vou postar todos Tem uns que tão bem esquisitos Mas talvez eu poste alguns Faça uns compilados Enfim É um outro conceito de clandestina A ideia de clandestina na real mesmo Não é nem gravar Uma batalha clandestina Você nem grava Na verdade Você nem faz folhinha Você nem registra nada Esse conceito de registrar uma clandestina Nada mais é do que Apenas ter conteúdo pra postar no canal Quando você tem um buraco no canal Tá ligado? Não tô dizendo que a Norte tá errada De fazer isso não Pelo amor de Deus Só tô explicando pra vocês Sobre o Favela Vive Cara Eu acho que de fato Tinha que ter tido um outro canal Só pra batalha Batalha do Favela Vive Ponto Acabou Lá eles podiam gravar Freestyles Vlogs As próprias batalhas É muito mais inteligente fazer isso Porque fica específico Fica separado E gera até mais view Se você botar em um canal Que já tem Muita coisa Como o da Pineapple Pô Você vai captar todas as views Daquele público Mas aquele público Não quer ver batalha Porque um mês Aquela live vai se perdendo E ninguém vai achar mais Esse vídeo do Favela Vive Tá ligado? Então assim Não faz sentido Mas isso aí é um amadorismo Que eu acho que É no sentido de que Quem tá no meio da música Muitas vezes não entende O meio da batalha Tá ligado? Espero que os caras Lá do Favela Vive Cortem essa live E picotem Em 15 vídeos ali Acho que foi isso, né? E postem num canal separado Se eles fizerem isso Muito foda O ideal é fazer isso Não acompanho mais nada Sobre a batalha Então não consigo falar Mas Sei lá Sobre o Gabigol Muito legal Eu lembro quando ele foi Ele foi na aldeia Na edição Cara Olha que loucura Foi a Foi a edição Que eu tava Na batalha do carrão Porque eu lembro que Foi muito doideira A gente viu que o Gabigol Tava na aldeia Lá na esquerda De eventos Tá ligado? Quando era naquele lugar Fechado ainda E nesse mesmo dia Que eu tava na batalha do carrão Tava a Bela e Belinha Na praça Na batalha do carrão A gente falou Mano, o que que tá acontecendo? E uma batalha tem a Bela e Belinha E na outra tem o Gabigol Mano Que porra é isso? Tá ligado? Enfim Porque eu lembro Claramente Dia muito louco Mas É muito legal ver Jogadores de futebol comentando O Marcelo já comentou também O Gabriel Verón Já conversou com a gente Lá da Dona Rosa também Tem muitos jogadores de futebol Que gostam De batalha de rima Que a gente não pode esquecer Cara Que o jogador de futebol A grande parte Vem de quebrada Mano E na quebrada Mano Um dos conteúdos Mais consumidos É a batalha de rima Mano Tá ligado? O rap No caso É uma coisa que os caras gostam Tá ligado? Então Às vezes o pessoal estranha Nossa, o jogador de futebol Gosta de batalha? É, mano Seria estranho Você falar que um chefe De gastronomia Gosta de batalha Agora o jogador de futebol É total sentido Tá ligado? Eu não sei porque O espanto Das pessoas É porque a gente se colocou Numa posição hoje Que a gente vê O jogador de futebol Como quase deuses Eles estão ali A gente tá aqui Acho que esse que é o maior problema De quando a gente tenta entender Mas Não é um absurdo O jogador de futebol Acompanharem batalha de rima O que eu acho que é Surreal Que se começar a acontecer Vai ser surreal É o jogador de futebol Começar a patrocinar as batalhas Constantemente Tá ligado? O Gabriel Verão Que é o jogador de futebol Já patrocinou O Mora Rosa O Gabigol já Mandou ali dinheiro Pra aldeia Tá ligado? Eu já vi feitos assim O Brinquedo e o Mike 2019 rimaram lá No Palmeiras Tá ligado? Tipo assim Tem algumas coisas Mas Ainda são coisas normais Eu acho que vai ser surreal Se chegar em um ponto Que toda semana Você vê um jogador de futebol É Patrocinando uma batalha Dando uma premiação Fazendo uma divulgação Já pensou que foda Sei lá O jogador de futebol Eles começam a criar Suas próprias batalhas Tipo assim Não porque eles vão querer Gerenciar Porque eles jogam futebol Mas eles jogadores de futebol Aposentados Sei lá Vou dar um exemplo Que seria do caralho Mas isso não vai acontecer Mas o Ronaldo Por exemplo Que comprou o Cruzeiro Ele vai e cria A batalha Dele ali Lá no Bagulho do Cruzeiro Tá ligado? Sei lá Um evento Patrocinado pelo Cruzeiro Ele vai e cria uma batalha Do caralho Tá ligado? Acho que falta Isso E se a gente chegar Nesse nível De pessoas com muito Dinheiro e fama Criando as batalhas Criando eventos De batalha Aí a gente chegou Onde a gente precisa Porque aí tá furando A bolha de fato A gente já tem Alguns eventos Como por exemplo Do Yoda Outros influenciadores Ali do mundo dos games Criando a batalha De rima Mas precisa de mais Quanto mais melhor E aí vai ser muito legal Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Esse foi o vídeo Provavelmente você veio aqui Achando que ia falar Da treta do Samuel com o Johnny E vi um comentário Que é muito interessante Esses dias Ele falou Que era num outro vídeo Falando sobre o Samuel e o Johnny O cara falou assim Pô O assunto provavelmente Mais Que deram mais importância Foi sobre o Samuel e o Johnny Mas com certeza Entre todos os assuntos citados Esse é o menos relevante Do caralho esse comentário E de fato A mesma coisa aqui Não tem o que falar Do Samuel e do Johnny Treta imbecil Espero que tenha acabado É isso Tem muito mais que falar não Vou trazer os vídeos do Ragnarok Segura o teu arrascaeta aí Entendeu Tamo junto Satisfação E é nóis